Fala pescador! PG aqui pra vocês, novidade que chegou aí, aqui na loja Espaço Pesca, loja feita de pescador pra pescador, hein pessoal? As iscas da Strike Pro e hoje eu vou mostrar pra você a Zig Stick 90, pessoal! Stick de altíssima qualidade, isca famosíssima. Vamos aqui no bancado? Vou mostrar pra vocês nos detalhes as cores que chegaram e também as características da isca. Vamos lá! Então tá aí, pessoal! Essas são as cinco cores da Zig Stick 90 que chegou aqui no Espaço Pesca. É um stick perfeito, tá pessoal? Eu tive há pouco tempo atrás lá em Tucantins, na pousada Canabrava, pescando tucunaré azul e amarelo, os grandões lá, a pousada que tem só os brutos e esse stick fez uma diferença gritante na pescaria, um stick muito bom. Bom, as iscas da Strike Pro dispensam qualquer tipo de elogio ou comentário meus, né? Deixa eu mostrar aqui rapidamente só as características da isca, só pra você ter uma ideia. Então, nome, Zig Stick 90, tá pessoal? É uma isca que ela tem aí, ó, 10,4 gramas, peso de arremesso fantástico, você consegue um bom arremesso longo com ela, caso haja a necessidade, e ela tem o tamanho aí de 9 centímetros, tá pessoal? Essa aqui é a cor SM04, que é esse laranja bonito que você está vendo aqui, ó. Olha que cor bonita, né? É um laranja, deixa eu virar ela aqui pra vocês verem, é um laranja, olha só, é um laranja nas costas, no dorso e na barriga, laranja bem forte, e aqui na lateral é um laranja prateado, tá pessoal? Olha o detalhe, uma isca muitíssimo bem acabada, é muito bacana. Uma outra cor que eu trouxe pra vocês, é essa brasileirinha aí, né? É bacana demais. Código dessa cor 096S, 096S, a famosa aí, amarelo-limão, cabeça verde, tá pessoal? Deixa eu virar ela pra vocês verem, então é bem legal. Ela tem um detalhe laranjinha no rabo dela, ó, se vocês olharem aqui, tem um detalhe laranjinha no rabo dela, é uma isca bem legal, inclusive essa cor é uma das cores que eu usei bastante lá na cana brava, tá? Aí vocês veem pra essa cor aqui bacana, pessoal, o código dela, o SM15T, é um rosa prateado, né? É um rosa prateado, deixa eu virar ela pra vocês verem, tá vendo? Assim como a laranja que eu mostrei pra vocês agora há pouco, o dorso dela, o dorso dela e a barriga dela são rosa, esse rosa bebê mesmo, né? E a lateral dela, a lateral dela é esse prateado, tá? Quando bate a luz isso aqui faz uma diferença danada. Você tem a mesma característica aí pra amarelo com prata também, código SM01, tá? Em vez do rosa ou do laranja que eu mostrei pra vocês, é o amarelo, barriga amarelo-limão e as costas amarelo-amarelo mesmo, né? Bem legal. O detalhe no queixo aqui do laranjão, tá bom? E a lateral dela, o prata, bem bacana. E essa cor aqui, que é uma cor que dispensa qualquer tipo de comentário, meu palhacinho, só que com a lateral prateada, pessoal. Olha só, deixa eu virar ela aqui, né? O código, o código dessa isca aí é X10, X10. Cabeça vermelha, lateral prateada, tá? As costas vêm da cabeça vermelha pro amarelo-limão e a barriga também a mesma coisa. E a lateral aqui é toda ela prateada. Então, tá aí mostrado pra vocês, essas são as cinco cores que chegou dessa espetacular isca aí. Strike Pro, essa aqui é a Ziga Stick 90. Vai chegar muito mais cores e eu vou trazer vídeo aí pescando na prática com essa isca pra vocês, pra vocês verem que essa isca nada demais, pessoal. Muito, muito, muito boa mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, hein? Lembrando, hein? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da isca pra vocês irem lá no Espaço Peça, pra poder, caso queiram, poder adquirir a isca também. E se vocês quiserem também comprar, mandar entregar de presente de... Agora tem bastante festas aí pra gente presentear os pescadores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de dar aquele like pra gente e se inscrever no canal se você não é inscrito. Valeu, pessoal! Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho